Bom, e pra você que acompanha a nossa programação, tem visto uma ação que vai parar a Mocó, que é o Grupo Orto, e é sobre esse assunto que a gente vai falar aqui hoje. Eu tô com os dois profissionais de qualidade que irão atender vocês, então não perca tempo, agende seu horário. É o Henrique e o Guilherme que vai contar pra gente como que vai ser o trabalho no dia 17. Henrique, conta pra gente como que você vê a importância de um implante. Hoje o implante é importante em questão de resgatar essa qualidade de vida que a gente sempre perde, questão estética, questão de condicionamento mesmo de autoestima, da gente resgatar aquilo que a gente já perdeu, por um aperto de algum dente precoce, ou utilização de alguma prótese, que a gente não tem tanta qualidade, tanta confiança, tanta segurança pra se alimentar. Então o implante hoje resgata tudo isso, ele traz uma confiança, ele traz uma qualidade de vida, resgatando também a estética, sem dúvida alguma. E você vê o Implant Day como uma oportunidade pra quem já tava esperando há algum tempo, e essa ação que vai para a cidade? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O Implant Day agora no dia 17, né, a gente tá fazendo uma mega ação, uma mega campanha, que tem condições já mais vistas em Mocoque, em região, em formas, em condições de pagamento, e a qualidade e os profissionais são mesmo de qualquer atendimento que nós teríamos no nosso grupo aqui, trazendo qualidade e ao alcance de todos, sem dúvida alguma. Sim, e a gente sabe que a maioria das pessoas que buscam por um implante não é só pela saúde, mas a estética, que aumenta também a autoestima da pessoa. Guilherme, conta pra gente, essa ação vai para a Mococa mesmo? Vai para a Mococa, é uma ação única, jamais vista em Mocoque região, e lembrando que, além de estética, o implante volta para o paciente a função, voltar a se alimentar com alimentos que, às vezes com uma prótese removível, ou falta de dentes posteriores, você volta a ter essa qualidade de vida, volta a comer um alimento um pouco mais duro, um pouco mais difícil de mastigar, com próteses removíveis. E é a oportunidade da pessoa voltar a sorrir mais uma vez. Exatamente, além da função, a estética, a autoestima e a qualidade de vida, com certeza vai voltar. Sim, o Grupo Horto já há tempo vem proporcionando essas oportunidades, e essa é mais uma, então não pode perder tempo, já corra, agente seu horário. Exatamente, corra, agente seu horário. Vai ser só dia 17 do 7, sábado, nós vamos estar aqui das 8 da manhã às 8 da noite para receber vocês, para fazer avaliações, e bater um papo, tomar um café, e apresentar o melhor tratamento possível. É isso aí. E essa sessão do implante, para marcar para o dia 17, como que funciona? Tem algum... a pessoa tem que vir antes para fazer o atendimento, depois o pós, como que funciona? Isso. As avaliações vão ser realizadas no dia 17, né? Nós faremos todo o planejamento em quesito de cirurgia, de parte de próteses, e você já sai com a parte cirúrgica, com todo esse planejamento agendado, para você saber como que vai ser passo a passo do seu tratamento. Então você já consegue saber o início e basicamente um término em cima dessa avaliação que se é realizada no dia 17, tá? É isso aí. Então fica o convite mais uma vez. E para a gente reforçar, a gente vai conferir agora uma entrevista que a Cida fez com a Fátima. E não perca tempo, o telefone está na tela, agente seu horário, será no dia 17, o Implant Day. Aproveita essa oportunidade e volte a sorrir novamente. Você que quer agendar seu horário aqui no Grupo Orto, dia 17 de julho, dia do Implant Day, é onde eu estou agora. Olha, todo mundo celebrando 19 anos de sucesso e quem vai ganhar o presente é você. Estou aqui com a Fátima. Fátima, conta para mim que novidade é essa. Dia 17 de julho, o que vai acontecer aqui? Cida, uma grande ação aqui no Grupo Orto, dia 17, das 8 da manhã às 8 da noite, o Implant Day. Imperdível, uma oportunidade única que o Grupo Orto está oferecendo para toda a população de Mococa em comemoração ao aniversário do Grupo Orto. E a pessoa que quiser participar, quiser realmente fazer um orçamento do implante, tem que vir aqui antes fazer o agendamento. Pode vir até a unidade para fazer o agendamento ou entrar em contato com a gente pelo telefone ou WhatsApp. Qual que é o melhor telefone? Temos o fixo 3665-1646 ou pelo WhatsApp 19-999-883097. Terão vários profissionais aqui esperando os interessados no dia 17 de julho? Exatamente, serão três implantodontistas que estarão fazendo a avaliação e agendando o dia da cirurgia. E uma equipe inteira dando assistência? Não, profissionais excelente, assistência única, atendimento personalizado, pode vir que vai gostar. E qual que é o endereço? Vamos contar para o pessoal que está nos assistindo? Vamos lá. Nós estamos aqui na rua Visconde do Rio Branco, 984 Centro. Tá certo, e o implante de dia é isso. Às vezes a gente pensa, chega uma hora na vida que todo mundo vai precisar de colocar pelo menos um implante. Eu que o diga. Mas, tem aqueles casos, né, a pessoa mais jovem, leva um tombo, sobra o acidente, às vezes tem algum problema, perde o dente, o implante é a melhor saída, né? Com certeza. Hoje está todo mundo preocupado com a estética. Aqui no Grupo Horta a gente oferece o melhor trabalho com profissionais especializados e a gente resolve o seu problema. E mais que estética, saúde, saúde da boca, o que entra pela boca, como a sua boca funciona, a higiene bucal, a saúde da boca determina a sua saúde corporal também, né, Fátima? Com certeza, Cida. Então, está feito o convite.